O ministro da economia Paulo Guedes e o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto terão que ir ao Congresso falar sobre suas empresas em paraísos fiscais. Na Câmara, a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou a convocação de Guedes para explicar suas movimentações financeiras no exterior por meio de offshore em paraíso fiscal. No Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos quer ouvir tanto Guedes quanto Campos Neto. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.